Oi pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira à noite, estou aqui no quarto da Alice, minha filha de 5 anos, né? Pode ser que alguém tá chegando aqui agora ou me acompanhe há algum tempinho, não conhece a minha casa. Quem tá aqui há mais tempo conhece praticamente todos os cantinhos da minha casa. Mas quem tem pouco tempo que tá aqui no canal, talvez não conheça. Então eu tô no quarto da minha filha, eu vim aqui fazer esse vídeo pra vocês, porque senão não sei se eu vou conseguir fazer amanhã, porque amanhã é dia de faxina nessa casa. Eu vou mostrar pra vocês o meu presente do Dia das Mães. Na verdade, eu vou mostrar dois presentes, e foram presentes assim, planejados. Um fui eu mesmo que me dei, me presenteei do Dia das Mães, e o outro foi o Fred que me deu, em nome das crianças e tudo. Ele sempre gosta de me dar alguma coisa do Dia das Mães, mas não necessariamente a gente é apegado às datas. Muitas vezes eu não quero nada, porque eu acabei de fazer compras pra mim, comprei coisas que eu queria. Então às vezes ele pergunta, eu falo nada, vamos sair almoçar fora e tá bem, e nós dois ficamos bem com isso. Então eu vim falar pra vocês sobre esse presente, mas não assim, olha o que eu ganhei de presente do Dia das Mães. Não, eu vou falar pra vocês um pouquinho, contar a história de como foi isso. Quem tá me acompanhando há mais tempo, sabe que nas duas últimas semanas eu tenho gravado vídeos de mudanças assim na minha vida, né, de minimalizar as coisas que eu tenho, né, que eu quero economizar energia elétrica. Enfim, tá tudo aí no canal. E por que eu tô falando tudo isso pra vocês? Porque o meu presente do Dia das Mães, ele também foi planejado, ele foi bem pensado, e ele tá de acordo, ele tá nessa proposta de você ter algo que você realmente usa, mesmo que custe mais caro, e que te proporciona conforto, né, e bem-estar. Então, como eu comprei as minhas roupinhas, em março eu comprei, agora em abril eu comprei algumas roupinhas, coisa básica mesmo, pra ficar em casa, pra ir ali na esquina, eu também tava precisando de calçados, porque os meus calçados estavam com os mesmos problemas, eu mostrei pra vocês, enfim. Então eu tô com pouquíssimos sapatos, eu só tenho uma sapatilha velha que eu adoro, e alguns chinelos, e pra sair esse mês, saltinho, gente, eu tava zerada, zerada, porque a única sandália que eu tinha era a da Visano, e ela fica desconfortável no meu pé, acho que também por causa do salto. Então, o que que eu fiz pro meu Dia das Mães? Eu já planejei, como eu falei, ai meu Deus, quando é que eu vou agora poder comprar os meus sapatos? Então eu falei, não, então eu vou pedir pro Fred no Dia das Mães, ele vai querer me dar um presente, é o que eu vou pedir, e ele vai tá colaborando com essa renovação aí dos meus propósitos, do meu guarda-roupa. Só que aí, como eu desapeguei de algumas coisas aqui em casa, e fiz algumas economias, eu estava com dinheiro também, pra comprar um sapato à vista, porque eu coloquei na minha cabeça que eu queria um sapato bom, que fosse confortável, que fosse bom, que eu comprasse num lugar que as pessoas compreendessem o meu pé, e o que que eu precisava pra que não machucasse. Então eu falei, bom, vou na Usaflex, ela tava cheia de sapatos lindos, inclusive botinhas. Falei, eu vou lá, eu não sabia direito o que eu queria, assim, gente, eu tava precisando de tudo, porque eu só tinha uma sapatilha velha e tem meus chinelos, e um tênis velho. Então, se fosse sandália eu tava precisando, se fosse o tipo escarpão, eu tava precisando, se fosse um sapato de salto eu tava precisando. Eu não gosto de sapato muito alto, assim, eu me sinto muito desconfortável, mas um saltinho assim, né. Então o que que eu fiz? Eu pedi um sapato, né, porque é mais ou menos o que eu tava mais precisando no meu guarda-roupa, eu ainda tô precisando de uma camisola bonita, eu tô precisando de cinto, eu tô precisando de um agasalho e um vestidinho pra sair, uma roupinha, um terninho, não sei, uma roupinha bonitinha, assim, sofisticadinha pra sair. Eu quase não saio, mas eu preciso ter no meu guarda-roupa. Eu vou mostrar pra vocês a primeira minha sandália linda e foi a vendedora que me sugeriu. Ó, usa flex, tá? É, olha só que linda essa sandália, gente. Ó, não repare, eu gosto de coisa básica, coisa mais clássica, tá? Eu não sou nada assim, cheguei, eu evito, porque senão depois eu quase não uso. Por mais que eu goste, eu fico assim, meu, acho que tá inadequado pra ir ali. Não, tá inadequado pra isso. Ah, mas esse sapato tá muito fashion e eu tô sem uma roupa fashion. Eu até tenho uma roupinha assim, mas essa roupinha eu já usei da outra vez. Então, eu evito esse tipo de coisa, porque como eu quero ter, não quero ter muito calçado, é importante que eu tenha algo, sabe, que combina com tudo, que dá pra ir em vários eventos. Esse aqui que eu comprei, tá? Então, assim, ela tem um design um pouquinho mais larguinho aqui, ó. E foi isso aqui que a moça falou pra mim. Ela falou, quando você colocar salto, olha aqui na frente e compra ele assim grosso e não fininho. porque isso aqui, ela falou que vai fazer com que o meu pé não fique muito assim. Porque a dor do meu pé é bem aqui, ó. Então, ela me explicou, às vezes vocês até sabem, mas eu vou falar pra vocês porque vai que vocês não sabem e vocês sentem esse mesmo problema. Então, eu uso um sapato super confortável, mas sempre acumula um peso aqui e dói meu pé. Quando eu falei pra ela, ela já me mostrou os sapatos, falou, pode ser até um pouco mais alto, é que eu não quis. Mas ela falou que tem que ter isso aqui grosso, porque aí, aqui, ó, tem um salto, mas o meu pé vai sentir menos esse salto. Então, vai acumular menos peso aqui e o meu pé não vai doer. E ele é assim, ó, ele tem um leve brilhinho, tá vendo, ó, nesse curinho, acho que é de cobra. Tem essas coisinhas aqui, ó, eu fui tão preocupada com isso aqui sair. Mas como eu uso flex, eu vou confiar que vai dar certo. Aqui é aquele sistema, né, de fivelinha, assim, com um negocinho parecendo um elástico. Nossa, eu não queria uma coisa toda preta, eu não queria uma coisa toda vermelha, eu queria uma coisinha diferente. Mas ao mesmo tempo que eu pudesse usar, né, com qualquer cor de roupa, com estampa, que não tivesse problema. Tô louca pra usar ela. Como eu falei pra vocês, eu queria a sapatilha, né, mas aí a moça falou, ai, mas tá tão básica, né, olha, já que você gosta de sapatilha, a gente tem alguma coisa muito parecida, né, olha, tem salto. Aí esse salto não é glitter, sabe, ele é, sei lá, é meio, ó, aqui também, ó, eu adoro esses detalhes, gente. Aqui tem um adesivinho, tirar, é saltinho assim, igual a da sandalinha mesmo, e eu amei. Pensa no conforto desse sapato, gente, pensa, muito bom. Era de 180 a 230, assim, eu economizei, sabe, pra ter esse sapato. Eu tava todo dia, assim, todo mês que eu tinha meu dinheirinho, porque eu recebo do YouTube. Eu guardava um pouquinho, sabe, eu fui guardando, guardando. A minha mãe sempre falava assim, filha, nunca gaste todo o seu salário, nem que sobre 5 reais, sabe, assim, tenta no final do mês não ir gastando tudo. E como eu ficava com essa sobrinha, eu fui guardando, eu falei assim, não, eu vou deixar pouquinho, gente, pô, 50 reais, 30 reais. Falei, não, isso aqui, o objetivo desses dinheirinho que tão sobrando é pra eu comprar um sapato do Usaflex. E não comprei mais calçado pra mim, sabe, não comprei. Mas eu pus na cabeça, quando eu for, eu comprava esse Usaflex. Aí, quando foi agora que eu tava trocando meu guarda-roupa, eu já tava vindo guardando dinheirinho, sabe, já não tirando tudo da conta, já deixando um dinheirinho, às vezes guardando até aqui em casa também, às vezes eu fazia um saque e já deixava um dinheirinho. Aí, quando foi agora também, uma coisa que me ajudou a pagar minhas coisinhas, foi também as coisinhas que eu vendi no destralhe. Por isso que eu expliquei aqui pra uma seguidora, eu falei, teve coisas que é pra doação, não tem discussão. Se alguém viesse e falasse, ah, eu vou comprar isso aqui, não, isso aqui vai pra doação. E outros itenzinhos, eu coloquei um valor e vendi. Coloquei no grupo, é um grupo de vendas aqui do condomínio. E daí, meu sapato, eu paguei à vista. Então, um deles, né, o outro foi o Fred que pagou. Então, uma coisa também que eu tenho tentado agora fazer, e já tem dois meses que eu consigo, é comprar minhas coisas à vista. Tem ainda uma prestação do meu micro-ondas. Eu que estou pagando micro-ondas. Quando eu falo eu, o Fred não gosta, sabe? Ele fala, ai, tudo nosso, você fica separando as coisas. Mas eu sei que a despesa aqui em casa é grande. Então, eu sinto prazer, eu me sinto importante saber que, sabe, todo mês eu coloco lá, que eu comprei no cartão, né, o micro-ondas. Então, todo mês, gente, eu tenho anotado tudo no caderninho. Então, esse tipo de gasto, eu tenho tentado fazer com o meu dinheiro, pra que ele possa melhor administrar as contas que são essenciais. Porque antes ficava tudo um rolo, sabe? Eu falava assim, meu pagamento entrava, ficava tudo na nossa conta, e eu ia pagando, pagando. Aí, mais ou menos, eu tinha uma ideia. Ah, não, eu recebi tanto, então, esse... Agora não, agora não. Agora eu estou fazendo tudo direitinho, sabe? Tudo aquilo que eu planejei. Igual o aspirador também. O aspirador é uma coisa que eu que estou pagando. Na verdade, é nosso. O dinheiro é nosso, mas é com o dinheiro do YouTube que eu vou lá todo mês e deixo na conta. Com o cartão de crédito. Então, eu sei que aquele valor de coisas que eu comprei no cartão, eles são guardados ali na conta, pra ajudar a pagar o cartão. Ainda que sobre dinheiro do salário maior que a gente tem, que é o do FED. Se sobrar, não tem problema, a gente poupa. Não é questão se ele está precisando ou não está precisando. Na questão que o dinheiro que eu recebo, eu quero pagar com esse dinheiro, pra que eu sinta que eu estou colaborando com essas continhas. Então, eu pago o aspirador e eu pago o aquilo pro Windows, porque eu falei pra ele. Não. É o dinheiro do YouTube que vai pagar. E aí, isso anima a gente também, sabe? Dá mais ânimo. Você fala, puxa, eu estou fazendo os meus vídeos e agora eu sei direitinho onde o meu dinheiro está sendo aplicado. Porque antes ficava uma bola, sabe? Assim, eu sabia que tinha dinheiro na conta, mas ficava aquela mistureba. E agora não. Continua misturado. Meu dinheiro entra na conta nossa, que é conjunta. Mas eu sei direitinho. Eu sei se eu usei tudo, se eu não usei tudo, se ficou ou não ficou, sabe? Eu sei direitinho, tá? Tudo... Não que eu não soubesse antes, mas agora eu sei mais detalhes e eu planejo tudo, tudo planejadinho. Eu não sei quando é que eu vou comprar sapato de novo, né? A gente precisa comprar outras coisas, a gente precisa poupar dinheiro, a gente precisa passear. Então, assim, eu contei um pouquinho dessa história de economia, de investir bem, né? O seu dinheiro, exatamente para vocês entenderem que toda essa minha organização agora me proporcionou essa oportunidade de poder comprar um bom sapato e sem peso de consciência, porque ele está pago. Não estou devendo ele. Então, sim, o objetivo desse vídeo não é assim, ai, comprei, vim mostrar para vocês nada contra, adoro. Mas tentar passar um pouquinho também das coisas que eu venho aprendendo e que eu venho aplicando na minha vida. E vocês podem também deixar a opinião de vocês, eu adoro. Nossa, vocês me deram opinião de sites que vendem roupa, falaram da golinha V, que fica muito bom. Esse último vídeo que eu publiquei hoje, vocês falaram, não, você fica bonitinha com essa saia. É uma saia que eu falei que eu achava que eu ficava gorda quando eu usava ela, né? Vocês até me animaram a, de repente, ver uma blusa, ver um estilo, ver um look que dê para usar essa saia. Porque ela está novinha, você olha o tecido dela assim, gente, ela está novinha, ela não tem um estrago, ela não tem uma mancha, ela não tem um desfiado, sabe? E é um estilinho, assim, de saia bonitinho, né? E então vocês me animaram, então vocês me ajudam muito, vocês estão me ajudando nesse processo. E o que eu percebo é que tem pessoas aqui que têm muita experiência, né, nessa questão de não passar roupa. Ai, nossa, eu até aprintei, assim, umas ideias que vocês deixaram para mim aí. E eu falei, nossa, eu vou fazer, eu vou testar. Então eu estou muito feliz de vocês estarem participando desse processo da minha vida aí, né? E, assim, resumindo, eu estou em busca, né, de ir testando coisas para que eu possa investir melhor, né, naquilo que eu preciso. Todo mundo precisa de um calçado. Às vezes você compra calçado, às vezes você gasta com sapato. Mas a intenção, o mais, o melhor seria a gente não gastar com sapato. Seria melhor a gente investir num sapato. E qual é a diferença? Gastar com sapato é você gastar seu dinheiro. Talvez você não precisa desse sapato, talvez é um sapato que não vai te trazer conforto, ou talvez é um sapato que não vai durar muito, né? Então você gastou seu dinheiro. Mas isso é particular de cada, é uma questão, assim, bem particular para ser analisada. Mas só para vocês entenderem, talvez você gastou com dinheiro. E muitas vezes, pior do que gastar, muitas vezes a gente joga o dinheiro fora. Por exemplo, aquela blusinha de bolinha que eu achava que ela não ia sobreviver muito, eu joguei R$19 no lixo, porque eu não estou me sentindo bem com ela mais, bastou lavar duas vezes, eu me sinto, assim, que eu estou desleixada com ela, porque ela vai virar pijama, né? Porque pelo menos só para dormir dura mais, porque eu... Então R$19 jogado fora, porque eu não comprei ela para ser pijama. Eu não comprei uma blusa para doar, essa não. Eu estava comprando para repor meu guarda-roupa. Então entende? Joguei dinheiro fora. A gente sabe que quando a gente compra esse prêmio barato, corre esse risco, né? Joguei dinheiro fora. São essas coisas que eu quero compartilhar com vocês, para que vocês continuem me ajudando e para que a gente, juntas aqui nos comentários, a gente possa também ajudar outras pessoas. Tem muita gente se sentindo inspirada a mudar alguma coisa na sua casa, não precisa ser igual eu falo, não precisa ser igual vocês escrevem, mas elas se sentem motivadas e têm motivado muito também os comentários de vocês, tá? Bom, então é isso. Era um vídeo para mostrar os presentes dos dias das mães, mas eu quis passar essa experiência para vocês e espero que vocês tenham gostado. Um beijo, pessoal. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.